Forra aqui embaixo. Levanta a cabeça. É normal, Pedro. Muito gostoso de jogar um clássico. Primeiro da minha vida, primeiro de todo mundo. Estamos chegando onde, tio? CT do Parmeira. Por essa vocês não esperavam, hein? Olha lá, Corinthians e Palmeiras. No CT do Palmeiras. Olha lá, como eu disse, os moleques são empolgados. O Coringão já chegou também. Olha lá, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lhe, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Marcão. Vamos, Léozinho. Então sim, mas o bagulho vai ser da hora, se liga. O molequinho é porradeiro também. Vem, Martinho! Fecha, fecha! Fecha o bate, Mateus! Fecha o bate! Matheus, puxa o bate Não, não, não Não, não Vamos, meu goleiro A verdade é que o jogo ta pegando fogo, fio O moleque é porradeiro também Obrigado. Fim de primeiro tempo aqui, os mecs do Palmeiras estão indo lá pro campo, 0 a 0, o jogo tá pegado e é isso, mano. Aqui vamos. Vou fazer as tentações desse cara. Na minha linha de 4, alguém vai sobrar que é o lateral do outro lado. O Lille tem que ficar do lado oposto. Sim, mas ele tá picando, só que o problema é que eu não tô identificando. Tá acontecendo uma vantagem aqui, eles atacaram por esse lado. Daquele lado lá que eu tô, eles atacaram. Saída. É a nossa saída, vou tirar o alto do colo, mas eu achei que melhorou com 3. Vamos dar o pé. 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 Vem! Nas costas! Morro o alto, caralho! Vem! Nas costas! Vem! 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 pra caralho, orgulho de verdade da postura, orgulho do que vocês estão fazendo, faz parte da formação, um jogo como esse, e aí esses jogos você não tem que estar acostumado a jogar, beleza? Vai evoluindo a partir desses jogos aí, tranquilo? Um bate, pênalti. Kevin matou, só. Vocês estão confiados? Tá bom, eu bato o terceiro. Eu bato, 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 eu bato. Eu sou o sexto, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo, eu sou o oitavo. Eu sou o sétimo, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo. Ei mano, você que não bateu, você tem que ir com personalidade. É, vai, vai, você também, mano. Vamos, vamos, vamos! Que corinthians! Coito! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma cara. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Só erra quem bate. Levanta a cabeça. Só erra quem bate. Só erra quem bate. Não tiveram medo de jogar. E cara, muito gostoso jogar um clássico. Primeiro da minha vida, primeiro de todo mundo. Seja o primeiro de muitos. E eu acho que a importância da Paulista Cup na formação dos atletas é que se não tivesse esse campeonato, não teremos nenhuma base pra fazer pro Paulista do ano que vem. Então é muito importante ter essa preparação e que a gente consiga conquistar mais um título aí. Não dá pra ganhar todas. Como o próprio Henrique falou ali, jogo importante pra formação deles aqui no CT do Palmeiras. Uma estrutura da hora que você vê. Os pais, tipo... Clima hostil, clima de jogo mesmo. Mas é isso. Ganharam os pênaltis. Não é jogo decisivo ainda, fase classificatória. Quando tiver as finais do bagulho, a gente conversa. Vai Corinthians, tamo junto. Tamo junto, papai. É nóis, fã com Deus. Fã com Deus. Valeu, galera.